E um homem de 31 anos morreu no acidente agora há pouco em Monte Castelo. Eu tenho algumas imagens para te mostrar que chegaram para a gente pelo WhatsApp. Olha só, pessoal, foi na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo. Segundo a polícia rodoviária, essa carreta aí bateu de frente com um carro com placas de Andradina. Vítima ficou presa nas ferragens e foi resgatada pelos bombeiros, mas infelizmente não resistiu. Atomóvel ficou totalmente destruído. A ocorrência ainda está em andamento e o motorista da carreta não ficou ferido.